Música 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 Obrigado. 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 Eu estou muito feliz. Eu estou aqui para casa e aqui. Eu vou ir para a New York. Então eu estou muito feliz. Eu estou com a celebridade. Eu estou com a família. Mas hoje é o primeiro dia de Ganpati. Por isso ele me deu para cá. A gente tem que fazer o Ganpati. E o que você quer fazer o Ganpati? E o que você quer dizer para o Ganpati? Deu a dizer para você também. Eu acho que... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.